Fala aí pessoal, beleza? Caio falando com vocês aqui hoje, trazendo aí a demo do FIFA 19 O futebol mais esperado aí do ano, na verdade de todos os anos, né? FIFA é FIFA, eu não sou tão fã de futebol, mas não tem nem comparação, cara Fifinha, às vezes é sempre bom jogar Então vamos lá, vamos pressionar o X daqui pra começar Vamos aceitar aqui já Conectando aí no servidor Agora tem a novidade aí da UEFA, né? A Liga dos Campeões agora tá no FIFA, não tá mais no PES O que é muito bom, né? É, esse cara aí é monstro Cheio de marro, Neymar, ó Na verdade os três, né? Vamos lá Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah não, aqui é a jornada Tô jogando no PS4 Pro Em HDR e tudo, tá pessoal? Liga dos Campeões Fase de grupos Vamos ver os times Pô, não colocaram o Barcelona aqui Não creio Então beleza Vou comparar isso com a irmã Vamos colocar o que todo mundo quer ver aí, né? O monstro do CR7 O Neymar tá igualzinho, velho Só o cabelo dele que não tá atualizado ainda Mas tá igualzinho Vou colocar o uniforme azul Porque vai ficar muito igual Não vou mexer em nada não Vou jogar direito que tá mesmo, tá? Hum Já o hino aí, a musiquinha aí Da Liga dos Campeões já, né? Pô, o gráfico tá incrível Os caras tem igualzinho, meu A nitidez, detalhamento, tudo, velho Tá muito superior ao 18 Mbappé igualzinho, velho Vamos só dar uma modificada aqui no controle aqui, pessoal Não, não é aqui não Nem lembro onde a gente é Tanto tempo que eu não jogo FIFA Aqui Colocar a defesa clássica aí Porque eu não sou acostumado a jogar com A defesa Tática De dar o bote Meu, os caras Tá idêntico demais Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Quase Tá muito bonito, mano Tô deixando aí, pessoal Pra vocês verem Dá uma olhada bem de perto aí Os Os jogadores Na grama mexendo Quase fez o gol aí, ó Beleza Beleza Opa Bora, embatei, bora, bora Uh, meu Deus Chuta, chuta, chuta Vou pegar de primeira já Beleza Bora de novo, bora de novo Lá em cima Chuta daqui, vai Vai que cola É, minha gente Tá muito bom, viu Eu que Tem dois anos aí que eu não compro um futebol Que eu comprava sempre Até eu acho que vou comprar agora aí E agora a execução da corda Oh, meu Deus Eu acho que ele está deixando o chutebol de trás E a minha comemoração clássica Peixinho morto Ah, não deu tempo Aí, ó Peixinho morto, né, gente Entendeu? Abioce 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 lá como é que se pronuncia Não precisa dar, hein Oh, meu Bora, bora, bora Fiz merda Fiz merda Fiz merda Eu quero saber como parte foi Pra tirar isso aqui Ah, não dá de câmera agora Não e do jogo Eu não sabia Ah, meu Deus, velho Quase Cavani Quase Ó o monstro aí, ó Isso, boa, boa Bom laço Vai chegar na voadora, irmão Ó, ó Foi de bola, velho Meu, tá muito bonito isso aqui, né Acho que até eu vou comprar Tá muito bom, velho A jogabilidade tá muito bacana Gráficos, tudo Como eu sempre digo, pessoal Eu não sei como tá aí no Play 4 normal No Xbox One normal, tá O único que eu estou mostrando nos jogos agora É no PS4 Troy e no Xbox One X Então, talvez, se vocês forem jogar aí no Xbox One normal O PS4 normal Não sei se a qualidade grave vai estar mesmo Então, pra não ficar aí Pensando que tá Foi enganado, que tá diferente Alguma coisa assim, beleza Sempre reforçando essa Essa ideia aí pra vocês Opa Mas tá bom, tá bom Eu não sei como vai pra tirar esse negócio aí de cima dos jogadores, pessoal Por isso que eu nem Tô tentando ainda, tá Boa Eu vou chutar daqui já Quase Menino Ney aí Monstro Tá indo pra onde, filho? Fala pra mim pra onde você tá indo Queria enfeitar e tô perdendo os gols Mas beleza O cara ficou pistola ali A torcida tá muito bacana, velho Exatamente, primeira parte do Neymar Nesse jogo, Lee Uniforme mexendo As tensões dos jogadores também tá bem real Vamos lá É a abertura de jogo Champions League Group Stage Match Day 1 E assim, a segunda parte está no caminho Com Juventus, a senhora da senhora Em necessidade de um levantar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos ler, vamos ler Janta ele, janta ele Não, filho Fiz errado, porra Vamos, vamos Vamos, vamos Volta a bola pra trás Uuuuh 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 Aqui não, Ronaldo Pjanic Pjanic Juventus Juventus Have given it away Verassi Here's Mbappe Ah Boa Nossa Ó, os caras ficam avermelhados também ó, conforme vão correndo E eu, tá muito bacana isso aqui velho Qualidade gráfica incrível Não esperava isso não Vou parar de bater de chato Começar a picar de cu do dedão logo Hum, meu Deus Percisão aí, já que também o cara tava bem em cima né Vamos goleiro, vamos goleiro Passa a bola, passa a bola Janta ele, filho Janta ele Dois dele Dois dele já hein, nem mate agora Fez um aí, vou ligar a fazer mais né Pessoal também lembrando que eu não mexi em nada tá, as configurações de dificuldade né Não mudei nada Tô achando até um pouquinho fácil Não sei se tá no fácil, se tá no normal Não vi isso Aí estuda ali mesmo pra fazer graça Vamo daí Toma lá Olha o cabelo dos caras mexendo Ele tá muito da hora velho Vem lá jantando aí Jantando Isso é louco velho Acho que eu vou comprar esse tipo aqui mano Tá muito da hora Mas com crédito a qualquer lado Comitado a escolher gols Como esse Pjanic A Mbappé passa Passou Entendido Tem que conversa Opa Opa Vou chutar daqui Picar o dedo velho Bem Um esforço de longa Mas para o Pelo O que mais é É pegar o Pelo Uma vez que ele É muito simples Fernandeschi E 5 minutos Para ir É com João Cancelo É É É É É É Acabou com a minha gracinha né irmão Tá bom Pra fora Toma Tá lá Tá lá Que golaço Meu Eu tô Eu tô Eu tô abismado Com o Forza Horizon 4 Com o FIFA Meu Me surpreenderam velho Qualidade absurda Vai fazer mais um Vai fazer mais um Vai fazer mais um Acabou Meu Incrível 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 Ó o Bufão velho Isso é louco mano Thiago Silva Neymar cumprimentando ali o Cristiano Ronaldo Meu Os buracos Ficam Meu Não sei Porque eu não joguei o 18 também Mas O 19 aí Pelo que eu vi Eu testei a demo só do 18 Ano passado quando saiu Mas não tava nessa qualidade aqui não velho Olha Cabelo mexendo e tudo mais É É É isso aí então pessoal Trouxe pra vocês aqui hoje a demo do FIFA aí 19 Que tá incrível 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 Eu Tô abismado Show de bola Qualidade gráfica Jogabilidade Eu sei que tava fácil ali na partida Mas Provavelmente tava Não sei se tava não fácil Tava normal mas tava fácil Também achei Mas foi só pra testar né Brincar ver qualidade gráfica Jogabilidade tudo mais E tá muito bom Muito bom Show de bola E é isso aí pessoal Se vocês gostaram Deixa seu like aí Deixa o comentário também aí Beleza? Compartilha com seus amigos aí Mostra pra eles Caso eles não tenham Os videogames agora Xbox One PS4 E não tenha como baixar Mostra pra ele o vídeo aí Pô Deixa ele ver como é que tá o jogo também Beleza? E é isso aí Você que é novo Tá chegando agora Seja bem-vindo Se inscreve aí Deixa sua opinião sobre o canal Sobre o canal E Mostra pros seus amigos aí Beleza? Tamo junto Valeu e até mais